Amigos da Real Vídeo, estou aqui com o grande Pai Bastião, da Companhia de Reis, Os Dragões de Santos Reis, meu xará, o Willian. E Willian, como foi a jornada desse ano? Foi maravilhosa, a expectativa da gente teve, tinha mesmo, pediu para Deus, foi maravilhosa a jornada, cumpriu todas as promessas que a gente pegou, graças a Deus, foi uma benção realizada. Sempre junto com os outros grandes Pai Bastião também, o Willian, o Grilo, né? Com certeza, a gente junto faz uma parceria muito boa, ajudando a gente e vamos indo até o final da jornada, toda vez. E como é participar de um festival igual esse, aqui na cidade de Casa de Poqueiro, onde a gente revê grandes amigos, conhece pessoas que a gente não conhecia, conhecia só pelo mundo virtual, como que é essa emoção? Então, hoje a internet está tendo, e se você tem contato pela internet, talvez não conhece pessoalmente. E nesses eventos, como aqui mesmo, a gente encontra e passa a conhecer pessoalmente. É maravilhoso, a amizade que tem entre Puleões e Pai Bastião, é maravilhoso sim. E a amizade hoje está sendo tudo, principalmente no Sweet Reis. Willian, muito obrigado. Que Santos Reis te abençoe, abençoe sua família e todos os bastiões da Fleet Reis dos Dragões Santos Reis. Eu que agradeço a você, Willian, a Real Vídeo. Deus abençoa cada vez mais. Amém. Agradeço por você estar sempre presente com nós, na nossa companhia. E vamos cumprir mais uma jornada aí, que já está... vamos começar a encaminhar outros para o final do ano, né? Se Deus quiser. Willian, muito obrigado.